Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paladino Estamos em mais um vídeo na captura dos games O quadro recorrente do nosso canal Onde eu trago unboxings e restaurações de consoles antigos E também jogos para minha coleção E se você quer que eu te mande um abraço aqui no canal Basta pedir nos comentários de qualquer vídeo meu Claro, acompanhar o canal para ver quando vem este abraço Os abraços deste vídeo estarão durante este vídeo Então não esqueça de acompanhar o vídeo até o final Para ver quando vem este abraço Neste na captura dos games Estou trazendo o Master System Que eu adquiri em um leilão no Facebook Para minha coleção Porém, antes de prosseguirmos com este vídeo Eu já vou te pedindo Deixe seu like aqui neste vídeo para continuar nos dando aquele apoio E incentivo a continuar trazendo vídeos e quadros como este Se você não é inscrito no nosso canal É rápido e fácil Você não leva nem 3 segundos Basta clicando aqui embaixo no botão inscrever-se E ao lado dele, no sininho Para sempre estar recebendo as notificações de vídeos novos enviados no nosso canal E faça parte da família multi-arcade Um detalhe importante Se você estiver se inscrevendo agora É muito importante você clicar neste botão gostei Pois assim o YouTube vai entender que você continua gostando do conteúdo do canal E vai continuar te enviando os vídeos Se você para de curtir os vídeos do YouTube Entende que você não gosta mais do conteúdo E para de enviar o conteúdo no canal Então vamos prosseguir o vídeo Então vamos para o unboxing Esse Master System Eu adquiri ele por R$ 80,00 e um leilão Todos os grupos de leilão que eu participo no Facebook Vou estar deixando na descrição Caso vocês tenham interesse de estar participando Não esquece de quando está pedindo lá Deixar meu nome de recomendação Que eu recomendei o grupo para vocês Um detalhe também importante Muito cuidado Ao manusear estiletes Que coisa bem perigosa Opa! Esse Master System Eu nunca tive este modelo Mas sempre tive vontade de ter Então na primeira oportunidade que eu tive Que foi nesse leilão Logo mais eu adquiri Confusão Então vamos lá Primeiramente vamos ver esse plástico aqui É um jogo Não faço a mínima ideia de qual seja Pois está sem lábio E não lembro se estava falando Que tipo de jogo que era lá E aqui é aquele controle clássico do Master System Cara, ele é bem maior do que eu imaginava Sério, como eu nunca tinha visto pessoalmente um Master System O Master System 1 Ele era bem menor O Master System 1 Entrada para 3D Entradas dos controles Botão de liga e desliga Botão de liga e desliga Adaptador de fonte TV RRF Se você escolhe canal 3 ou 4 E áudio e vídeo Tá aí Aqui Da Tectoy E os abraços vão para Gonçalo Franco Guilherme Crute E Fabiano Francisco E aí O que vocês acharam Das aquisições de hoje? Deixe sua opinião nos comentários Eu respondo 100% Dos comentários de vídeos Do nosso canal Obrigado por assistir Esse vídeo Até o final E Valeu, valeu Tchau Tchau